MC, linda quebrada Acho que na verdade o desafio da mulher na música é o desafio da mulher no mundo É o desafio da mulher de conseguir existir integridade Principalmente num lugar onde a mulher é quase que proibida ao espaço público E a oralidade do discurso Por isso na música é um espaço essencial de se atuar e de se existir E de produzir pensamento e principalmente de produzir um pensamento autêntico E se inserir nessa estrutura principalmente com novos discursos Que não vão de acordo com essa estrutura É um desafio, é um desafio colocar o nosso pensamento É um desafio produzir novos pensamentos O macho perdendo o território, vendo a gente conquistar cada vez mais espaço Isso é disputa Eles nos disseram muitas vezes Puta E agora nós dizemos Disputa Disputa de território, disputa de linguagem, disputa de poder Nós estamos aqui, pelo menos eu e as minhas guerreiras Estamos aqui pra guerra E agora, meu bem, aguenta O ano de 2018 pra mim foi muito especial pelo lançamento do meu filme em Berlim Foi onde eu consegui atuar em diversos lugares Foi um ano de muita colheita Onde eu sinto que eu colhi frutos do meu trabalho Que eu venho plantando há muito tempo Foi um ano onde a gente fez um ano de lançamento do Pajubá Do meu disco Fizemos muitos shows e eu percebi o nosso público crescendo Pude ver o nosso discurso ganhando corpo e ganhando corpos Ai, bad sister A minha produtora, não só porque é minha produtora Mas porque é uma mulher que me acompanha Que é extremamente corajosa Que é produtora musical E que eu fico muito feliz de estar junto com ela Porque me movimenta Uma mulher que materialmente E não só como referência Mas com proximidade Afinidade Intimidade Me movimenta Me desloca Me tira do eixo Então, bad sister O meu voto é seu Sereia Que é uma música que eu compus no Réveillon passado Antepassado Que foi um momento onde eu estava me sentindo muito sozinha Foi nesse lugar de encontro com a minha solidão E de encontro ao mesmo tempo com a minha potência De perceber que na maioria das vezes somos lobas solitárias Mas que a solidão nem sempre é um lugar ruim A solitude Ela é um lugar de resistência Não quer dizer que nós precisemos sempre viver em solidão Muito pelo contrário Eu acho que é o momento da gente pensar Com quem criamos os nossos vínculos Com quem criamos os nossos latos Em quem depositamos energia E quem são as pessoas que nós queremos beneficiar Com a nossa presença E o nosso poder Sereia no asfalto Rainha do luar Entrega o seu corpo Somente a quem possa carregar Sereia do asfalto Rainha do luar Entrega o seu corpo Somente a quem possa carregar Com a nossa presença Não é o quarto Assina De outside E a quem procura